Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Fim de terça-feira, mais um vídeo do canal 3 pontos chegando e um tema que me deixou muito encucado desde o último confronto contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, aquele jogo de terça-feira passada, um jogo que o Atlético começa mal, consegue reagir na segunda etapa, faz um segundo tempo muito bom, a gente já viu no par da ousada de hoje como o segundo tempo contra o Flamengo pode até servir de referência para um jogo que o Atlético tem que ficar mais com a bola, para um jogo que o Atlético tem que ter mais ação, porque naquele momento precisava correr atrás de um 2x0 e correu e conseguiu e foi muito bem, eu acho que isso precisa ficar muito claro, o Atlético faz uma partida naqueles 45 minutos muito acima da média do que vem fazendo. E por que o Atlético cresceu tanto naquele momento? Algo que eu fiquei pensando assim e fiquei refletindo. E eu acho que muito da melhora da atuação partiu de um crescimento de um jogador que vive o seu pior momento com a camisa do clube, que é o Davi Terence. Sei que não é uma mostragem muito grande, o Terence chegou há pouco tempo e o Terence também é inimigo dele mesmo, podemos dizer assim. Por que eu estou falando isso? Porque o Terence chega, dá uma resposta imediata, se adapta muito rápido a um esquema tático que era basicamente feito para ele e a gente entende isso. O modelo de jogo do Antônio Oliveira, naquele 4-2-3-1, que no primeiro momento faz um sucesso muito grande, principalmente pelo trio Vitinho, Terence e Nicão, potencializava o Davi. O Davi era um cara que se sentia muito à vontade, até porque o Peharol joga de maneira muito parecida. A estrutura tática é a mesma, sabe? Então era natural que ele chegasse no Brasil e desse uma resposta e foi o que aconteceu. Ele foi muito bem nos primeiros jogos, não acho que ele esteja mal, não acho que o Terence não está jogando nada, a questão não é essa. Mas eu queria ver um Terence mais influente no jogo do Atlético, porque a gente vai mostrar que quando o Davi Terence aparece, o Atlético cresce muito, é uma referência técnica da equipe, é um jogador que nesse momento decisivo, e a gente está sim num momento decisivo da temporada, onde cada jogo importa e importa bastante, a gente vai precisar contar com um bom nível do Terence, até para dividir uma certa responsabilidade ali na questão de construção de jogadas, na questão de pensar numa jogada individual. O Terence é esse cara capaz de desequilibrar numa jogada individual, sabe? Então, a gente torce para que o nível do Terence seja aquele nível do segundo tempo contra o Flamengo, porque se for aquele nível, beleza, a gente vai ter um dos melhores meio campistas da América do Sul jogando com o Atlético. Porque a gente tem que deixar claro, não é que ele é um dos melhores do Brasil, isso aí é óbvio. Talvez até nesse momento que a gente sabe que ele não está entregando tanto, vai dar para entender que ele é um dos melhores do Brasil. Mas no auge, no melhor dele, ele entrega mais que muitos, sabe? Em algum momento ele entregou mais que o Nacho, em algum momento ele entregou mais que o Veiga, em algum momento ele entregou mais que muitos de verdade no futebol brasileiro, que o Igor Gomes do São Paulo, que o Juliano do Corinthians, sabe? Mas esses momentos de oscilações, porque o Terence não deixa de participar, não deixa de dar passe decisivo, não deixa de dar assistência, não deixa de botar o companheiro na cara do gol. Só a influência dele no jogo diminuiu, sabe? Então, vamos falar três pontos aqui para comprovar que quando o Davi Terence está em forma, quando o Davi Terence está nos ajudando, está participando de gols, esquece, não tem para ninguém, o Atlético tem uma dupla muito poderosa com ele e com o Nicão. E o ponto de número três parte um pouquinho desse ponto, né? Do balanço ofensivo do Atlético. Quando você tem um Terence e um Nicão bem, o que acontece? Você tem um lado esquerdo forte com o Terence e com o Abner, e você tem um lado direito forte com o Nicão e as aparições do Marcinho, sabe? Então, fica mais difícil a marcação se concentrar numa zona específica. O Atlético, em alguns momentos, sofre por só o lado direito estar jogando bem ou só o lado esquerdo estar jogando bem. Isso é muito prejudicial à equipe, sabe? Então, você precisa buscar equilíbrio. E o Terence bem traz esse equilíbrio, sabe? Porque você alarga a marcação dos caras. Se você tiver que concentrar a marcação só na direita, beleza. Mas se você alargar a marcação dos caras, você cria corredores. Você cria espaço, sabe? Você cria zonas que esses dois jogadores podem atuar. Aquele quase golaço que o Terence faz contra o Flamengo é contra uma defesa espaçada. Sabe? O gol que o Terence, por exemplo, faz contra o Bahia é contra uma defesa espaçada. E a gente precisa ter isso na nossa cabeça, assim. O Terence está ali para criar vantagens, para ser dinâmico, para preencher o campo ofensivo por inteiro. Quando ele chegou, eu peguei o mapa de calor dele pelo Perol, para entender qual era a real funcionalidade do Davi. E o Davi é um cara que ele é o cara que aparece no lado direito, cria vantagem, aparece no lado esquerdo, não para. O Davi não pode se contentar a uma zona do campo, sabe? Precisa se movimentar. Um jogo que ele faz isso muito bem, que a gente até perde, mas é uma atuação muito acima da média do Terence contra o Palmeiras. Lá no Orange Park. Ele dá assistência para o Bissoli, né? E ele se movimenta o jogo inteiro. Ele cria ali um mecanismo muito difícil para marcar ele. Beleza. Eu virei o foco desse time, porque eu sou destaque, agora todo mundo está olhando diferente para mim. Eu vou buscar maneiras de fugir dessa marcação. Enquanto o Flamengo, ele faz isso. Em alguns momentos, a gente mostrou no par da usada, que ele voltava até antes do meio campo. Se o Arão vier acompanhar ele até o meio campo, o Terence minimamente gera uma zona de espaço ali maravilhosa. Senão, ele está vendo o jogo de frente sem pressão, sabe? Então, acho que esse é o primeiro ponto. No balanço ofensivo, na dinâmica ofensiva, nos mecanismos ofensivos, o Terence bem colabora muito. Agora eu vou precisar da ajuda do meu roteiro aqui para o ponto de número 2. Para a gente falar da melhora em números do ataque do Atlético. Não acho que o setor ofensivo do Atlético seja um setor ofensivo, assim, autossuficiente. Muito pelo contrário. Acho que é um setor ofensivo que tem suas armas bem definidas. Tem dois bons atacantes. Tem o Nicão que já meteu um double-double na temporada, sabe? Já tem 10 gols e 11 assistências. O Terence tem tudo para fazer um double-double também, sabe? Dois jogadores do seu sistema ofensivo titular, do seu trio de frente com um double-double, é muito significativo. O que é double-double? 10 gols ou mais, 10 assistências ou mais. O Terence tem 8 gols e 9 assistências. Eu acho que chega. Eu acho que chega nesse double-double. Mas falando de uma questão coletiva, não só de uma questão individual, em todos os jogos que o Terence ou marcou gols ou deu assistências, todas essas partidas somam 14 jogos, sabe? O Atlético, nesses 14 jogos, marcou 25 vezes, o que dá uma média de 1,7 gols por jogo. Porque o Terence, em algum momento, potencializou seus companheiros dando assistências em bola parada, em jogada individual. Tem uma jogada do Terence contra o Bragantino no primeiro turno, que ele traz a bola para o Redentro e só toca para o Nicão invadir a área e bater, que é um absurdo. Os escanteios que o Terence bate contra o Flamengo, contra a Chapecoense, também são muito acima da média. Então, o coletivo todo acaba sendo influenciado. Por isso que a gente fala, precisa ter mais influência, precisa ter mais influência. Então, beleza. Média nos jogos que o Terence aparece é 1,7. Isso a gente já falou. Média de gols do Atlético na temporada, como um todo, 1,3. Então, a gente tem uma melhora considerável nesse quesito, sabe? Então, não é algo da nossa cabeça. Quando o Terence aparece, o ataque do Atlético rende mais, é fato. E tem uma boa melhora, uma margem bem significativa. Agora, a gente vai para o ponto de número 1. Porque não é só o ataque que melhora. A gente vai falar agora do desempenho da equipe quando o Terence aparece. Porque desses 14 jogos que a gente falou, foram 8 vitórias, 3 empates e 3 derrotas, sabe? Se eu não me engano, derrota para Palmeiras, São Paulo e Bahia. Empate com Bragantino, Flamengo. Ah, não vou lembrar outro empate, enfim. Mas, no final das contas, esse aproveitamento gira em torno de 64%. Um aproveitamento que hoje brigaria por G4 de Campeonato Brasileiro. E o aproveitamento do Atlético na temporada, como um todo, é um aproveitamento de 54%. Então, tem uma melhora de uma margem de 10%. Então, a gente está falando de um Terence que melhora a dinâmica do jogo do Atlético. A gente está falando de um Terence que melhora a porcentagem de gols que o Atlético faz. E a gente está falando de um Terence que melhora a porcentagem de aproveitamento do time. Vocês veem como ele é bizarramente bom? Como ele é bizarramente desequilibrante? Eu acho que a palavra para definir o Terence é essa. Ele desequilibra, ele é desequilibrante. E a gente precisa contar com o Terence bem. Então, o jogo contra o Flamengo foi uma esperança. Ele volta, não jogou contra o Bragantino, pois está suspenso. Mas ele volta contra o Ceará. Num jogo difícil que a gente vai pegar uma defesa que se comporta muito bem desde a temporada passada. Bons zagueiros, apesar da zaga ser reserva. E a gente vai contar com uma baita atuação do rei da Viterence. Salve o rei. Tamo junto a nós.